Saúde a todos os vereadores aqui presentes, caros colegas secretários, caros professores. O Decreto 61 de 2013 não é inconstitucional porque ele apenas repete o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se ele fosse inconstitucional, essa lei que baliza as finanças públicas desde o ano de 2000 também seria inconstitucional. E já teria sido levantada essa bandeira no STF e ela já teria sido declarada. Ela baliza as finanças da União, dos Estados e dos municípios. O nobre advogado que se pronunciou agora, o advogado de Sincar, ele levanta a questão da usurpação dos poderes, alegando que o doutor Evandro, quando assinou esse decreto, estava usurpando o poder que era legislativo, não executivo. Isso também não proceda, com todo respeito ao entendimento jurídico do advogado. Porque não se trata de um decreto legisitulativo, se trata de um decreto executivo, que é um ato administrativo que buscou a pena regulamentar o leito. E nessa regulamentação, é apenas repetir o artigo na Lei de Responsabilidade Fiscal. E é muito pertinente a ressalva do advogado, quando ele traz para a gente esse entendimento de Araquim. E eu vou ler para vocês a questão um pouquinho. A segunda exceção tange à determinação legal. Como afirma de Pietro, todos os aumentos e concessões de vantagens dos servidores públicos decorrem de lei. Então, quando o decreto, no parágrafo único, ele diz, excetua-se a regra disposta no CAPT, o aumento de despesa derivado de sentença judicial ou de determinação legal, ele está garantindo a vocês que o direito que está no estatuto tem que ser concebido. Ele não está se reportando aos direitos que vocês conquistaram nessa casa aqui com aprovação. Não está sendo, de forma alguma, sendo mitigado ou sendo descartado. O que ocorre, minha gente, é uma interpretação equivocada. E, às vezes, uma interpretação como nota política, infelizmente. Porque eu estou afim. Eu estou afim com os números. Eu vou entregar ao excelentíssimo presidente e vou entregar também ao presidente do sindicato. Nós pagamos em 2013 R$ 1.174.792,00 de dezembro. Em 2014 R$ 1.326.000,00 de dezembro. R$ 557,00. E agora em 2015 R$ 1.113.458,00 de dezembro. Está aqui também um relatório das pessoas que tiveram o seu direito de decênio e de PCC garantido. Não foi um relatório produzido para essa audiência. É um relatório que está no portal da transparência. Eu não ia me submeter a vir para cá para estar mentindo. Inclusive, na última reunião que a gente teve nessa Câmara, uma pessoa usou a tribuna para dizer que eu era mentirosa. Então, os documentos também estão aqui para ela poder apreciar. Eu trabalho com ética e com responsabilidade. E entendo que é muito difícil a gente passar por essa crise e vocês compreenderem que não vão receber lá no seu contra-cheque o direito que vocês adquiriram. Mas, infelizmente, a gente tem que se adequar à crise e tentar equilibrar as finanças públicas. E, para isso, a gente dividiu uma reunião, desde o ano de 2013, de 10 em 10. O CIS Group não está aqui presente. Não sei se tem alguns filiados ao CIS, mas eles sabem. Quando eu conversei com o Claudio chegando a mim para essa audiência, que eu não sabia que era a audiência, era apenas uma reunião, mas com essa proporção. Ele disse que não tinha que vir aqui, porque já tinha tido uma reunião comigo e com o Sérgio e com o representante da PUD. E nós decidimos isso. E, para comentar e equilibrar as finanças públicas, todo mês, ao invés de entrar todos os requerimentos de décimo e todos os requerimentos de PCC, nós íamos colocar de 10 em 10 com o retroativo parcelado. E assim vem acontecendo. O relatório... Pessoal, por favor... O relatório, de quando... Doutor Henrique, por favor... Então, pessoal, então nós seguimos aqui a nossa reunião importante e nós seguimos a audiência interna, o regime interno. Então, vamos manter a calma para nós dar seguimento a essa reunião? Não. Vocês dizem que não, mas os relatórios estão aqui e depois vocês podem analisar. E vai ficar no quadro de avisos da Secretaria de Administração e do CISMU e do CITMED, se também quiser, a programação, o alunograma de quem vai receber em julho, de quem vai receber em agosto, setembro e assim por diante. Nós ainda estamos no mês de abril do ano passado. Quem deu entrada em abril e maio do ano passado, está entrando esse mês. Mas nós nunca mentimos que existia esse cronograma de entrada de 10 em 10. E quem acha que a medida que fulano ou ciclano recebeu, também está aqui o nome de todo mundo que recebeu, o primeiro e o segundo decênio. E da mesma forma que acontece no decênio, acontece com a mudança de nível dos professores. Também está aqui, vou deixar nas mãos do legislativo e também do CITMED, para poder avaliar isso com vocês. E gostaria de pedir a pessoa que me chamou na atribuição de mim, que a gente vive num país democrático e precisa a gente exercer essa democracia com respeito. E eu nunca desrespeiterei o servidor, por isso existe tratada da mesma forma. Obrigado.